Eu tinha um sonho. Um sonho tão grandioso. Que poderia mudar não só o meu, mas o destino de todo o mundo. Talvez por isso, eu achava que ele nunca ia se realizar. Ao que parece, eu estava errado. Um dia aconteceu. Um acidente. Uma oportunidade. O quanto é que eu estava disposto a sacrificar para conseguir realizar esse sonho. Aquelas decisões mudariam para sempre o rumo da minha vida. E eu não sabia o peso que elas teriam no futuro. Ainda assim, eu aceitei. Ainda assim, eu não sabia o que eu estava disposto a fazer. Ainda assim, eu não sabia o que eu estava disposto a fazer. Ainda assim, eu não sabia o que eu estava disposto a fazer. Obrigado.